Oi chuchus, tudo bem com vocês? A gente vai fazer uma tag pra vocês Pra vocês conhecerem um pouquinho a gente, né? Que vocês viram o primeiro vídeo aí, mas a gente nem se apresentou nem nada E a tag é ela ou ele? Eu peguei essa tag no YouTube de outros casais que fizeram É umas perguntas E... Consiste em... Qual é o objetivo? O objetivo é ela ou ele? Se a pergunta que eu fizer eu achar que é eu, eu vou falar que é ela Mas no caso eu vou falar eu pra eu entender melhor E se for ele, é assim também Vocês entenderam, vocês vão entender Tá? Tá bom Tá, vai, vai, vai Quem se apaixonou primeiro? Ela Mas não fui eu não, acho que foi ele Porque ele ficou muitos meses falando comigo e ele no assunto Quem é mais carinhoso? Eu 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 Não concordo, o César é muito mais carinhoso que eu Quem é mais ciumento? Você Eu mato mesmo, eu mato as amigas dele e tudo, bloqueio, excluo E se vocês estão vendo esse vídeo aí, ficar mandando mensagem, já era os contatinhos Porque eu não tenho mais, você também não vai ter Tipo, eu vou morrer todo mundo Quem é mais desorganizado? O César Tudo sou eu Tá bom Tá bom, sou eu Ele tomou banho e a roupa ficou lá Hoje é verdade, eu tava lá até agora É Quem é mais vaidoso? Eu Você Eu acho que é eu Muito mais Quem cozinha melhor? Cozinha não, quem cozinha melhor Tô sério Eu Eu acho que eu cozinho muito bem, mas eu não gosto de cozinhar Eu gosto mesmo Eu gosto de cozinhar E a gente ficando junto, quem vai dominar a cozinha é isso Eu não gosto Nem um pouco Quem demora mais pra se arrumar? Eu Você Que tô desde as nove horas que tento não mais a cara pra gravar esse vídeo Sou eu Quem chora mais? Hoje em dia é eu mesmo Você Concordo Não, sempre foi você Não, porque hoje eu sou trouxa, idiota Porque antes, todo mundo tinha medo de mim que eu metia o louco, ninguém mexia comigo Mas hoje agora eu sou trouxa Quem é mais preguiçoso? É que na verdade a gente tá gravando esse vídeo pela décima vez, mas eu mudei meu conceito Eu acho que o mais preguiçoso é o César mesmo Quem é mais sonhador? Com certeza eu Eu sonho alto Eu acho que eu vou conseguir tudo, assim Mas geralmente eu realizo Quem come mais? Você Que mamente tá sendo eu Porque você não come muito Mas eu acho que eu também não como muito, porque eu como uma vez já era, praticamente, né? Quem ama mais? Você Eu acho que é você Eu amo, mas eu acho que o meu amor é muito mais racional hoje em dia Eu não fico pensando muito, tipo, com o coração Eu acho que eu sou mais mental Se eu vejo que a pessoa não me faz bem em alguma coisa, eu não fico sofrendo, não É a vida que segue Quem dirige melhor? Eu Ó, porque eu, que o bonito não tem nem habilitação Eu O bonito tem um carro que eu que dirijo Sem habilitação Tá bom, tá bom Quem é mais amigo dos outros? O César O César é mais Eu tenho amigos, mas se eles não mostrar pra mim que são meus amigos, eu tô nem aí Vira que segue Quem é mais engraçado? Eu Eu acho que empata Tem dia que você tá Mas tem dia que você não tá, eu tô perturbada também Mas eu acho que a gente é muito parecido no amor Não é? Você não acha? Eu acho que a gente é muito parecido Quem demora mais no banho? Eu Que o César Você não toma nem banho? Você não gosta? Ai, não Quem toma banho é você Desculpa, amor Não me chamo assim Tô brincando, mas eu acho que eu demoro mais Eu já tomei Ó, só hoje eu já tomei três banhos, juro pra você Três banhos Não, César Que é cracuda Eu também não me chamo assim Mas vai, né? Eu já tomei três banhos só hoje Quem é mais estressado? Eu O César Não dá pra falar nada Porque a gente vai ficar loucão, mano Acho que Deus me ensinou a ser calma por isso Hoje eu choro por isso Que eu sou de boa Porque Quem é mais responsável? Eu Não, eu acho que nós dois somos responsáveis Porém Não, eu sou mais Aonde, Xô? Cara, tu pega o seu cartão pra cima e pra baixo e gasta Eu não gasto assim, não Aquele de lá que eu dei pra você Na tega Não, mas eu acho que eu sou Não, tem assim A minha responsabilidade é com dinheiro, geralmente Eu acho que eu sou um pouquinho mais Assim, eu penso Uma vez mais que o César Eu penso ainda um pouco mais que você Quem canta melhor? Eu É Tiago Guedes Vereador Viu? Como sou? Quem fala mais ao telefone? Ninguém Eu não ligo pra ninguém Quando eu ligo pra você Você liga pra mais alguém? Empata Empata, é isso Você liga pra mais alguém? Não Ah, que bom Quem dorme mais? Eu Não, eu Não, eu dormi o quarto nessa semana Eu dormo muito, muito, muito Eu chego do trabalho Se eu não tirar o bom pra tarde Todo dia, de segunda a sexta Eu não sou ninguém Eu fico loucona É porque você não me vê No final de semana eu tô pra aqui Mas É isso aí Quem é mais atrapalhado? Você Você Eu posso te lembrar de várias situações Pode Pode No nosso segundo encontro Cadê a chave? Você é toda pra Você não sabe onde está A chave Ele subiu no muro No nosso segundo encontro Ele subiu no muro Eu tenho fotos desse dia Que eu pensei assim Cara Ele perdeu a chave Sei lá onde ele foi A chave Ele escalou o muro E a mãe dele foi dormir Esqueceu a gente lá de fora Foi tenso Mas eu acho que o César é Quem é mais esquecido? César, minha querida Também não estava a chave Então, César Não, não foi culpa minha isso Hoje que eu fui abastecer o carro dele Ele não transferiu nem o dinheiro da poupança Pra conta corrente Quem é esquecido? Você Você é meio doido Na cabeça Quem é mais competitivo? Você Você é mais competitivo Porque você é assim Até na zoeira que a gente faz De zoar um no outro Enquanto ele não fala A última palavra Pra zoar mais eu Porque você não para Você é perturbado E quem é mais bonito E quem é mais bonito? Vocês podem ver por si próprio Quem é mais bonito? Quem é mais bonito? Já respondeu a pergunta Gente, foram 25 perguntas Foi rapidinho Na verdade eu fiz só um Um bate-bola Um bate-bola? Lá no Instagram Já tem bastante seguidores Lá eu já sou de 17k E se você não conhece Meu Instagram Vou deixar aqui na descrição Tem também na capa do banner Tem o meu Do César Segue lá Dá uma força pra gente Pra gente viver de YouTube Tô cansada de ralar Na vida de moto Pra vir pra baixo Eu quero ser YouTuber agora Quero mesmo Vou falar outra Eu já tô falando As pessoas vão se inscrever Nesse canal Porque eu quero AdSense Eu quero money E é isso aí meu Quem não quer Quem não quer viver de YouTube Quem não quer viver Fazer uma coisa que gosta Eu gosto disso Se inscreve no canal Que eu só quero ficar ó E é isso aí Dá uma força pra gente Quem se inscrever aí No nosso canal Se quiser deixa o canal Aí embaixo também A gente se inscreve de volta E é isso aí Beijo Oi 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 chuchu Tudo bem com vocês Por que você não para? Eu vou deixar essa parte Só de virraso Então pode deixar Parte E aí é algumas perguntas Que eu não tô achando Mas eu vou achar Achei A gente tem bastidores E depois eu vou mostrar pra vocês Cadê? Vem cá Duda A gente tem a produção Que ligou a luz Que fez tudo Não é não? Sim Eles estão diante Não é não Não é não Não é não Ai E no Instagram É isso aí Já posso Você está Nelinho Gisele será que é o oficial Vou deixar passando aqui Na telinha Porque a produção Hoje está aqui Duda 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 Fala o seu Duda Fala o seu Duda Fala o seu Duda Fala